Cartão Mastercard de Cripto, GPay. Então pessoal, neste vídeo vou apresentar aqui uma opção que vocês podem usar no vosso dia a dia para depositar no cartão Cripto Moedas e gastar e sacar aí na caixa multibanco todos os dias. Então vamos lá saber como é que isto funciona, quais os cartões disponíveis e qual o custo de cada cartão. Então vamos aprender aqui o que é o GPay Mastercard, quais as vantagens de ter este cartão, também saber o token que está associado a este cartão e como é que nós podemos então utilizar no nosso dia a dia. Então o GPay é um cartão híbrido de cripto e de moeda fiat. A moeda fiat, para quem não sabe, é o Eero, é a Libra, é o Real, etc. Então nós aqui vamos ter mais cashback, mais benefícios e limites mais elevados. Então aqui vamos ter o cashback, não vamos pagar aí mensalidade. Então podemos estar a sacar aqui um limite de 500 dólares por dia nas caixas multibanco e até 16 mil dólares em compras com o vosso cartão. Então temos aqui os cartões disponíveis, temos então 1, 2, 3, 4, 5 cartões disponíveis, os quais começam aqui, como podem ver, com 100 dólares. Vocês pagam então estes 100 dólares, portanto que é uma única vez pelo cartão e depois claro que podem adicionar criptomoedas para então gastar. Depois temos o de 300 dólares, temos o de 1.000 dólares, o de 4.000 dólares e o de 10.000 dólares. Então quais são as principais diferenças? Portanto temos o cashback aqui no primeiro, não temos cashback, ok? Só aqui no de 300 dólares temos 1%, depois temos o no de 1.000, 1.500, no de 4.000, 2.000 e no de 10.000, 3.000. Acesso às salas VIP nos aeroportos, temos então apenas aqui no de 4.000 e no de 10.000. Temos aqui o GP Earn, então onde ganhamos aqui, vejam lá, GP Earn. O GP Earn paga aqui no primeiro 4.75, o que é este GP Earn? Então é o token GP, vocês podem deixar em staking e vai-vos dar então 4.75% ao ano e depois vai aumentando consoante o vosso cartão e chega aí ao máximo de 10.25% ao ano. Depois temos aqui o Marketplace, então este Marketplace Experience é o quê? Vocês podem comprar viagens, renta-car, subscrições, eventos, bilhetes, etc. Portanto aqui no code.io, sem verificação de identidade e vocês têm então promoções especiais usando então o cartão. Depois temos o suporte personalizado, só temos então aqui a partir do cartão de 4.000 e 10.000 dólares. Claro que vocês vão ter suporte com os outros cartões, ok? Mas uma atenção personalizada só a partir de 4.000 e 10.000 dólares. Pessoal, temos aqui um pequeno resumo dos 5 cartões. O básico, o plazo, o advance, o pro e o elite, onde nós temos aqui, por exemplo, o máximo de recarga anual. Por exemplo, no básico, que custa 100 dólares, vocês conseguem carregar no máximo 5.000 dólares por ano, ok? Por ano. Depois o outro, o plazo, já conseguem colocar 10.000, portanto no advance 40.000, no pro 90.000 e no elite, meio milhão de dólares. Digamos que você atingiu o limite, ok? Do seu cartão de carregamento, 5.000 dólares, 10.000, etc. Você pode renovar a sua compra, digamos, comprar, então, pagar aí mais 100 dólares ou mais 300 ou mais 1.000, etc. Ou fazer o upgrade, ok? Por exemplo, você pode fazer o upgrade do básico para o plus, ok? Paga, então, 300 dólares e já tem o dobro de recarga anual. Olhe, então, aqui a usabilidade deste cartão. Como eu disse, nós podemos, então, usar para fazer várias compras, temos vários benefícios e também temos aqui algo fantástico. Nós podemos enviar do nosso cartão, olhem bem, send money, card to card. Isto quer dizer o quê? Podemos enviar de um cartão para outro diretamente de graça, sem taxas. Por exemplo, vocês têm a esposa, a mulher, etc., enfim, um amigo e vocês que querem enviar dinheiro para ele rapidamente, vocês conseguem enviar sem pagar qualquer taxa e automático. E depois também tem ou recarregar aqui o cartão, olhem que topo, recarregar o cartão de qualquer parte, ok? Por exemplo, vocês podem enviar de uma corretora ou de uma carteira que vocês tenham para o cartão ou alguém, como eu disse, pode carregar o vosso cartão também aí rapidamente. Ó, Duarte, mas para ti, qual a principal vantagem de ter este cartão? Porque já existe aí vários cartões e mais um, mas qual a vantagem desse? Meus amigos, não tem KYC. Isto quer dizer aqui que nós não precisamos estar enviado documentação, nem passaportes, nem CPF, nada, ok? Portanto, é um processo fácil para adquirir este MasterCard. E então, este cartão chega aí a países onde outros cartões tentaram chegar, mas não conseguiram, ok? Portanto, tenham atenção, porquê? Porque não há aquela obrigatoriedade de estar a fazer aquele processo de enviar documentos para ser aprovado, etc. Portanto, e também temos aqui o Low Fees and High Limits, que então pagámos uma taxa mais baixa e temos aí também os limites maiores, o teto de depósito. E pessoal, e também temos até 5% de cashback, até porquê? Porque depende do seu cartão. Como eu já referi atrás, se você tem um cartão que realmente dá o cashback, pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 3%, e vai aí até 5%. E também temos até 10.25% no staking do token GPay. Agora vamos falar um pouco do token GPay. Ele tem um total supply de 1 milhão, ok? De tokens. A rede é a BSC Scan. Pronto, gostei. Então, a taxa de transação é muito baixa e o processo é rápido. Então, temos liquidez, sempre disponível. Temos então também o staking aqui do GPay até 10.25%, como já referi. Todas as aplicações são no DeFi, ok? São todas, isto é, descentralizadas na Web3. E olhem mais outra usabilidade aqui. Temos também aqui o GPay Token Burn Event, que é a queima do token a cada 6 meses, 33%, equivalente aos tokens que são pagos em cashback, por todos os utilizadores. Portanto, esses 33% são queimados. O que é que vai acontecer? Cada vez mais o preço do token vai aumentar. Por isso que é bom fazer staking de um determinado valor de tokens. Então, pessoal, a cada cartão que é comprado, o token GPay cresce constantemente. Na pré-venda, cada GPay valia 1 cêntimo. E então, na primeira listagem oficial, o token já está a valer aí 5 cêntimos. Então, quais são os benefícios futuros que vamos ter? Vamos, então, ter mais níveis de cartão. Vamos ter aí promoções para nós podermos usar constantemente mais o cartão. Portanto, eles vão fazer aí, digamos, parcerias com outras companhias. Vão ter também outros suportes de outras blockchains, sem ser apenas a BEP20. E vão ter aí também pagamentos de mais associados aqui para usar o cartão. Então, pessoal, uma das formas de marketing que eles usam, que esta empresa usa, é então o mercado multinível. Ok? Portanto, o que é que eles fazem? Eles, então, dão aqui a oportunidade de cada um de nós promover, ok, divulgar este GPay. Tal como eu já estou aqui a fazer. Claro que isto não é recomendação de investimento. Vocês façam aí as vossas análises. Mas eu vejo que realmente temos aqui mais uma opção de podermos desvincularmos do tradicional, dos bancos tradicionais e termos aqui o nosso dinheiro de forma descentralizada e podermos aí usar como quisermos. Portanto, então, nós temos aqui uma forma de podermos divulgar isto a outros amigos, em qualquer parte do mundo, onde outros cartões não chegaram, vocês têm aqui a opção de dizer a esse amigo, meus amigos, aqui já existe a GPay, onde você precisa de ter ele hoje. Portanto, você paga pelo cartão, mas não tem, então, o problema de fazer verificações que eram realmente muito, às vezes, invasivas à nossa privacidade. Então, quando nós recomendamos isto a um amigo, nós temos aqui 10% de ganho. Se esse amigo convidar outro, ganhamos 7%. E se esse amigo do amigo convidar outra pessoa, que é o terceiro nível, ganhamos 13%. Estamos a falar aqui de um total de 20%. Então, muito simples, um exemplo prático. Você recomenda isto a um amigo e ele vê vantagens em ter um cartão ali e paga 1000 dólares. Você recebe diretamente 100 dólares na sua conta. E pronto, pessoal, lembrando que vocês podem baixar aí o aplicativo na Google Play ou na App Store e também podem seguir nas redes sociais no Twitter, Instagram e Facebook. GPay.back.io Link na descrição, primeiro comentário fixado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar e vejam aí no próximo vídeo. Fui!